Pessoal, vamos falar sobre passaporte da vacina. Continua essa confusão danada. O pessoal quer porque quer, por algum motivo que eu não consigo entender, exigir passaporte de vacina de quem chega no Brasil, uma vez que todo mundo que veio com a tal da Omicron aqui para o Brasil estava vacinado, teria entrado com isso daí. O que impede um tal de passaporte de vacina na chegada? Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por duplo JP Costa, comunista de iPhone do Acapistão, O Último, Berenger, Sorriso, Amor da Natália, Sinistro da STF, Vinícius Lama Coelho, Rodrigo, 1975, Peter Fazbico no Natal, Juiz Estadista do Acapistão e Transrico, mas o banco não deixa. E mais um monte de gente. Teve um monte de gente que sugeriu essa notícia, tá, gente? Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou começar com essa manchete, porque eu achei ela bem peculiar, porque ela demonstra de forma muito clara o que está acontecendo, né? Brasil vai na contramão do mundo e rejeita o passaporte de vacinação. O passaporte de vacinação que está sendo exigido por vários estados autoritários, socialistas, regimes ditatoriais e não está sendo exigido em estados liberais. Os Estados Unidos não exigem o passaporte de vacina, um monte de estado por aí não exige o passaporte de vacina. A questão toda é, na visão do jornalista aqui da mídia tradicional, na visão do político, não tem que exigir passaporte de vacina, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente já falou, o Barroso já deu 48 horas para o Bolsonaro fazer alguma coisa, porque é uma omissão. Como que é uma omissão? O Bolsonaro deixou a decisão dele correta. A decisão dele, que é lastreada nos 57 milhões de votos que ele recebeu na eleição, ele lastreou a decisão dele e falou, olha só, é para não ter passaporte mesmo. Não tem porquê, não tem lógica ter passaporte. As pessoas que pegam essa... A gente não sabe nem se essa variante Ômicron serve para alguma coisa. Até aqui só tem gente com sintoma leve, ninguém com sério até esse momento. Pode ser que mais para frente a coisa mude de figura, mas até aqui não tem ninguém sério. Até aqui a gente só viu gente vacinada com essa doença. Então assim, no final das contas, eu não estou dizendo que seja uma doença que só pegue em vacinada, é lógico, isso não tem lógica, não seria nenhuma lógica disso. O que está acontecendo é evidente, porque mesmo não tendo o requisito de passaporte de vacina para entrar no Brasil, você tem o requisito de passaporte de vacina num monte de lugar, um monte de companhia aérea, aeroporto, governos, outros governos, exigem esse tipo de coisa. E aí no final das contas, as pessoas que conseguem viajar de avião hoje em dia são justamente as pessoas que estão vacinadas e no final das contas, esse é o grande problema, porque elas continuam levando o vírus para tudo quanto é lugar, não faz diferença nenhuma. E daí você vê, e aí, qual que é a lógica de exigir esse passaporte de vacina? Se já se vê, já se sabe de antemão que ele será inefetivo em termos de transmissão da doença. Não, mas não importa. O negócio todo aqui é vender vacina. Esse é o objetivo do pessoal. Me parece, é a única explicação possível nessa situação. Então, o Brasil não vai na contramão do mundo, vai na contramão de regimes ditatoriais. E isso, aliás, é uma coisa que bota o Brasil numa posição muito confortável. E Bolsonaro, particularmente, tem sido visto aí fora, que interage na rede com o pessoal que fala espanhol, com o pessoal que fala inglês, percebe isso. O Bolsonaro está começando a ser visto, já está sendo visto há algum tempo, como o cara que defende essa ideia. Essa ideia de que a pandemia está errada, que esse negócio, tudo que foi feito, essas medidas ditatoriais absurdas estão erradas. Olha só, isso vai ser uma coisa extremamente positiva para o Brasil e para o Bolsonaro no futuro. Porque o nego está achando que está todo mundo no mundo incutido dessa mesma visão que eles têm sobre a pandemia. E não, não está acontecendo isso não. O que está acontecendo é um negócio muito diferente. O pessoal rico, o pessoal confortável de vida, que pode ficar em casa sem fazer sacrifício nenhum, está com essa visão. Não, nossa, estou com medo da doença. Fica em casa. Não, para, não, que isso. Mas o grosso da população, meu amigo, o pessoal que tem que batalhar para viver, que se não correr atrás morre de fome, está com uma visão muito diferente dessa elite socialista brasileira e elite socialista mundial também, porque Europa, Austrália, gente, quem diria, Austrália é um país que já foi considerado um país livre no passado. Olha a situação que está a Austrália. É impressionante a Europa, como é que está a situação lá. Realmente uma ditadura, um autoritarismo sem fim. E Bolsonaro, se tornando esse símbolo contrário a isso, ele está marcando uma posição extremamente importante para o mundo todo. E é fácil de ver, é só você ver aí o Lula dizendo que não, graças a Deus que temos a doença, dá para ver perfeitamente como a doença está sendo usada politicamente. É isso aí, é o que está acontecendo. E o que a gente tem aqui é justamente essa briga. A imprensa tradicional socialista, o STF e a oposição querendo o passaporte de vacina, o resto da população cagando para isso, porque ninguém faz diferença nenhuma a isso. Se você for viajar na prática, você já precisa se vacinar mesmo. Já é uma chateação toda isso daí. Mais uma exigência, é só burocracia, não faz diferença nenhuma. Mas aí eles ficam nesse joguinho, não porque Bolsonaro, que para eles, eles sentem isso como uma coisa que machuca eles. Nossa senhora, meu Deus. E eles não estão percebendo, eles não conseguem perceber o quanto isso é restrito. Só o grupinho deles ali não vaza daquela bolha absurda deles. Enfim, aí veio o pessoal aqui, não porque o Bolsonaro distorceu a proposta da visa e chamou o passaporte de vacina de coleira. E é mesmo. É uma marcação terrível esse negócio de passaporte de vacina. Deveria ser totalmente proibido. Aliás, era isso que o Bolsonaro estava querendo. Ele estava querendo fazer um pacote, um projeto de lei proibindo o passaporte de vacina, determinando isso como competência do governo federal e proibindo no Brasil todo, porque está cheio de Estado e município aí fazendo essas gracinhas, criando esse tipo de coisa, achando que está fazendo um bem pra sociedade e na verdade está ferrando os indivíduos que moram lá. Bom, aqui uma frase do Quiroga que eu assino embaixo, melhor perder a vida do que a liberdade. Sim. Aí vira o outro esquerdista lá, ah não, mas quem está morto não tem liberdade, não sei o que lá. Não, meu amigo. A vida, você perde, acabou, não tem problema não. A liberdade, se você perder a liberdade hoje, os seus netos e filhos não vão nem saber que um dia houve esse tipo de liberdade. Estão condenados a ser escravos. Eu prefiro 10 mil vezes morrer do que ceder a liberdade pra esse bando de tiranos socialistas que tem por aí. Não, morte, meu amigo. Morrer faz parte da vida. Todo mundo vai morrer um dia mesmo, não tem essa não. Baixar a cabeça pra autoritarismo, você não está condenando só a sua vida. Você está condenando a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida dos seus bisnetos, a vida de toda a sua família, de toda a sociedade. Está levando todo mundo pra um mundo distópico em que ninguém tem segurança. Então, meu amigo, ele está certíssimo. A vida é fichinha perto da liberdade. Não vale nada perto da liberdade. Então, esse papo do socialista aí é exatamente isso. Toda distopia socialista começa com medo. Os governos usam medo pra pessoa falando não, eu tenho que preservar minha vida, não sei o que lá, pra enrabar todo mundo. E a gente fica nessa situação que a gente está hoje. Hoje aqui no Brasil, você fala com as pessoas, todo mundo acha normal você ter que ter carteira de identidade. Caramba, carteira de identidade é um absurdo. É uma invasão de privacidade absurda na vida do indivíduo. O governo não deveria ter direito de fichar as pessoas. Não, isso é um absurdo, isso não faz sentido, isso não tem lógica. O que acontece? Por que a gente é fichado hoje? Porque lá atrás os nossos bisavós, tetravós e coisa e tal não se importaram, ou teve alguma campanha de medo. Não, porque tem bandidos perigosos que se não forem registrados vão fazer coisas erradas com as pessoas e coisa e tal. E aí aceitaram esse negócio de identidade. E hoje em dia você vê a maior parte da população acha super normal não vou fazer minha identidade ali, botar o dedão lá, bota o dedão todo na polícia lá, tudo. Sem nem pensar que aquilo ali está sendo você entregar todo o seu registro para o governo. Não pode isso, isso é invasão de privacidade, isso é limitar a liberdade. E muita gente nem percebe, é esse o risco que a gente corre. Daqui a pouco, se a gente não brigar agora, esse negócio de você ter direito de andar na rua, acabou. Os nossos netos vão achar que não, como assim, papai? Você andava na rua sem pedir permissão ao governo, sem tirar três passaportes de vacina para sair na rua? Como assim? É isso que a gente está lutando aqui, é esta a briga, é isso que está acontecendo. Só não vê quem não quer. Quem está cego pela política e tem interesse, quem quer controlar os outros. E o pior, esse pessoal que acha que com isso está tendo mais segurança, não, estou controlando esse pessoal anti-vaxxer, negacionista, vou te dar um aviso, começa assim, lá na frente, sabe quem se fode? Se fode é você mesmo, todo mundo se fode no final. Porque o governo é um monstro a pessoal. Hoje, você está no governo, você está lucrando com isso, com o governo aumentando de tamanho. Amanhã, você vai estar fora dele, ou seu filho, ou seu neto, porque como eu falei, a questão toda aqui não é só a sua vida, sua vida é que se foda, é a liberdade da sociedade como um todo. amanhã, a sua família vai acabar por conta desse governo que você está alimentando hoje. Muito cuidado com isso. Mas só para complementar rapidinho, é lógico que aí o governo Bolsonaro não quer fazer, aí ficam os governadores querendo fazer uma de... Não, então eu vou fazer passaporte, eu vou marcar o meu gado aqui. Ah não, o Bolsonaro não quer sacanear a população, mas eu quero sacanear os meus eleitores aqui, eu quero sacanear o pessoal que mora aqui. Distrito Federal já quer fazer isso, São Paulo quer fazer isso, lógico que faria. E bom, no final das contas o governo federal está tentando aí o meio termo, exigir quarentena de cinco dias e não sei o que lá, já pede um exame para testar se a pessoa tem alguma coisa ou não, isso já é testado lá e coisa e tal. Então, no final das contas é aquele negócio, é uma briga absurda de quem te domina mais, tem que acabar com isso, Bolsonaro está do lado certo nesse negócio, aliás, ele acertou tudo na pandemia, eu não entendo como é que tem libertário contra Bolsonaro neste momento, não entra na minha cabeça. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.